O público tem que ter negado que a bancada Fretilin vota contra a fronteira marítima. Também a fronteira será que não é que o profeta falso não é que a fronteira falso. Esclarecimento no fato de o fundador RDT, Dr. Maria Alcatirri, e a consolidação Fretilin e a aldeia da Isua, suco da Isua, posto administrativo Sámen, município Manufari, foi em Lalaix. Linha Rua, Sori Sori, Sori Karuk, Sori Loss, Dormonu, Dorsai. Linha Rua, né, mas se não guia. Linha Rua, né, mas se não guia. Também Linha Rua, né, para ir atu, acontece em Indonesia, mas tem que assinar. Em Indonesia, nós temos que concordar. Mas não se não votar contra a fronteira, nem fronteira falso. A votar contra a fronteira é uma fronteira sinuação. Líder Nhatut Antankatak, atu da da Kadoras, mai Timor-Leste, e em Hotu-Hotu Hakarak, mais beentra na nação Rua, tem que ir a concordância, atu no Nebel Hametin e Tania Soberania. A Austrália tem que concordar, a AMI concorda, a AMI concorda, a AMI concorda, a AMI concorda, a AMI concorda. A AMI concorda, 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 a AMI concorda Posto administrativo SAME, Aldeia Hatouhei, o dia a lau sexta solidária, o dia emana em Hitunolo Resin Lima, o seu município Manufagi, equipar radio e televisão Movere.